É um canal. Voltamos com o Vale Rural. Nossa consultora sobre plantas tem um assunto importante para a sua casa. Hoje nós estamos aqui novamente no departamento de agronomia com a Alexandra e vamos falar de plantas. Só que o nosso objetivo hoje é de falar de plantas que vai mudar o astral da sua casa, não é Alexandra? É verdade. Então hoje nós temos aqui uma receitinha, um vaso, que além de ornamentar muito bem o ambiente, ele favorece aquele ambiente com energias positivas. Então nós vamos mostrar aqui, a nossa aluna aqui, a Andréia, ela vai falar exatamente para que serve cada planta dessas, qual é o objetivo de juntar essas plantas num único vasinho. Bom, a gente tem aqui o alecrim, que além de ser um condimento e perfumar a casa, assim, esotericamente ele vai trazer alegria. E o bálsamo, que é medicinal, serve para problemas estomacais e ele é para prosperidade. O cactos, que é uma planta ornamental e contra os maus fluidos. E a pimenta também, que além de ser condimento, também serve contra os maus fluidos. Alexandre, como é que se prepara esse vaso? Bom, a gente escolhe um vaso com o tamanho que se adeque o tamanho das mudinhas que nós vamos usar, ou com a quantidade de mudinhas que nós vamos usar. E, posteriormente, nós vamos preparar a terra. Pode ser simplesmente uma mistura de terra vegetal com humus de minhoca. Ou nós misturamos terra, quem tem disponibilidade de terra, mistura terra com esterco bem curtido, sendo uma parte de terra e duas partes de esterco, ou humus de minhoca, mais um pouquinho de farinha de osso. Dependendo do tamanho do vaso, por exemplo, se for um vaso de 2 litros de terra, nós colocamos duas colheres de sopa de farinha de osso ou duas colheres de sopa de superfosfato simples. E misturamos tudo e essa terra está pronta para encher o vaso. No momento de encher o vaso, nós colocamos uns pedacinhos, uns caquinhos de telha, umas pedrinhas no fundo. Essas pedrinhas são para evitar que a terra tape os buracos de drenagem da água, que nós vamos dar água de rega diária. E aí nós vamos encher esse vaso com essa terra já preparada e adubada. A disposição das plantinhas no vaso fica a critério da pessoa, de acordo com o gosto, a estética que ela achar melhor. Quando nós retiramos a embalagem da muda, nós devemos fazer com cuidado para manter a integridade da raiz, o torrãozinho do jeitinho que ele estava. Andri, por que plantar tudo junto no mesmo vaso? O objetivo é que haja uma interação dos efeitos. Então, se você colocasse um vasinho separado, aqui você combina todos os efeitos num vaso só e pode fazer vários vasos e colocar em diferentes pontos da casa. E agora, depois de pronto, existe algum cuidado que tem que ter com o vaso? Sem dúvida. O vaso tem que ser mantido num local de luz, bem iluminado, não pode ser mantido num local escuro, bem iluminado. Outro cuidado é regar pelo menos de dois em dois dias e verificar se não tem nenhum bichinho comendo as folhas ou nenhuma doença e adubar periodicamente a cada dois meses, comprar um adubo desses adubos comuns de floricultura e fazer uma adubação. Então, às vezes a pessoa compra um vaso desse e coloca em casa, ou às vezes a terra não foi bem preparada, ou tem um motivo qualquer, não rega, simplesmente deixa o vaso lá no escuro, né? Depois as plantinhas começam a morrer, ele acha que a casa está muito carregada, né? Está tão carregada que a planta não foi suficiente para eliminar os efeitos negativos. Na realidade, isso não passou de maus cuidados. Na realidade, isso não passou de maus cuidados.